Hoje eu vou te dar 5 dicas pra você perder de uma vez por todas o medo de jogar bola Bom, o primeiro passo que eu fiz que me ajudou muito a perder o medo de jogar bola Foi confiar em mim, rapaziada O que eu quero dizer com isso? Confiar em mim, confiar nas minhas habilidades Confiar no potencial que eu realmente tinha Mas claro, rapaziada, isso não é aquela coisa só de tipo assim Ah, vou, vou, vou confiar em mim que eu sou bom, eu vou conseguir resolver, vai dar tudo certo, eu vou perder o medo Não, não é assim que funciona, isso aqui é um processo, vão ser 5 passos Então acaba que um vai complementando o outro Mas é muito importante você ter essa confiança em você Confiar que você tem potencial, que você sabe jogar de fato E isso vai te ajudar a ficar mais seguro, a ter menos medo, a ficar menos ansioso, a sentir menos a pressão nos jogos Então é muito importante isso, tenha confiança em você, saiba do seu potencial e saiba das suas qualidades E muito importante também, saiba dos seus defeitos, saiba dos seus pontos fracos Porque isso vai te ajudar a ser mais forte E o segundo ponto, muito importante também, é que na minha caminhada também te perder esse medo Te perder essa ansiedade, essa pressão na hora do jogo Que me ajudou muito e tem muito a ver com a primeira Claro, todas as dicas aqui vão ter a ver umas com as outras, como eu disse É um processo É você fazer por onde, pra você ter essa confiança em você Porque não adianta, ah, Billy, beleza, vou confiar em mim Mas eu sou ruim, eu também não treino, eu também não faço por onde pra melhorar Não vai adiantar Desse jeito nem você vai confiar em você Então você tem que fazer por onde, você tem que treinar Tem que correr atrás, tem que ver os vídeos do BR Futsal Que tem várias dicas aí Você tem que buscar todas as coisas que você pode Pra te ajudar a ter mais confiança em você Confiança no seu jogo Porque isso vai te ajudar a perder esse medo Porque o medo vem da desconfiança Ou seja, da insegurança da gente achar que a gente não consegue fazer aquilo Se a gente buscar a forma de aumentar essa nossa segurança Pode ter certeza que esse medo vai embora Então é muito importante, busque cada vez mais essa forma de buscar conhecimento De aprender de fato, pra você se sentir mais confiante na hora do jogo Isso vai te ajudar muito E um terceiro ponto também que fez muita diferença, rapaziada E assim, a questão do medo, ela entra muito Porque a gente vai, na hora de jogar A gente vai se preocupar com as pessoas A gente se preocupa com quem tá olhando a gente A gente se preocupa com a torcida A gente se preocupa em agradar outras pessoas E não, rapaziada Isso tá completamente errado Completamente errado Quando eu mudei minha cabeça e parei de pensar nas pessoas E comecei a pensar em mim Ou seja, eu vou jogar por mim Eu vou jogar pra eu me sentir bem Eu vou fazer as coisas que eu sei que eu posso fazer E ficar bem comigo Não importa se eu falhar em algum momento Mas eu sei que eu tô buscando o meu melhor Eu sei que eu fiz o meu melhor pra isso Enfim, se eu não chegar no resultado que alguém esperaria Não tem problema Eu tô jogando por mim, não por eles Então é muito importante você mudar esse gatilho Porque normalmente o medo vem dessa insegurança De não conseguir entregar o que você acha Que as pessoas estão querendo de você Que elas estão esperando de você E não Você tem que fazer o compromisso com você mesmo Você correr atrás Porque você sabe quanto você batalhou Quanto você correu atrás Então esquece as pessoas Esquece de jogar pras outras pessoas Jogue por você Pense só em você Isso vai te ajudar demais a perder esse medo de jogar bola Agora, o que mais fez diferença pra mim Nesse processo de perder esse nervoso e esse medo Na hora do jogo Foi de entender que os erros e as falhas Eles vão acontecer, rapaziada Você tem que colocar isso na sua cabeça Você vai errar em algum momento Você vai falhar em algum momento Ninguém é perfeito E isso vai acontecer A diferença é como você vai lidar com essa falha E como você vai lidar com esse erro Porque na verdade No erro e na falha É quando você mais cresce É quando você mais consegue se desenvolver E realmente perceber Onde você precisa de melhorar Isso é óbvio Porque na hora que tá dando tudo certo Você não para pra avaliar Ah, deu tudo certo aqui Deixa eu ver onde que eu errei Não, você não vai olhar isso Deu tudo certo Você ganhou Foi campeão Ou não tomou gol Nenhuma falha Então são nos erros e nas falhas Que você mais cresce Então aprenda a valorizar os erros e as falhas Eles são importantes Pode ter certeza que são eles Que vão fazer você crescer cada vez mais Então entenda Falhas e erros vão acontecer Eles não podem ser a regra Eles tem que ser a exceção Mas vão acontecer Então esse caminho aí Pra mim funcionou muito bem Eu ia entendendo De ter essa confiança em mim mesmo De buscar formas De melhorar minha capacidade Pra eu ter essa confiança em mim De mudar esse gatilho na minha cabeça De não jogar pras pessoas De não preocupar com o que o outro tá pensando de mim Não, eu quero jogar por mim Eu sei meus objetivos Eu sei minhas metas Eu sei o tanto caminho aí pra chegar até aqui E por fim, rapaziada Se na hora do jogo ali mesmo Na hora que você chegou pra jogar Você fez tudo isso Mas o medo chegou O medo voltou E aquela pressão Veio a ansiedade Uma coisa que funciona demais pra mim Na hora que eu tô lá Na cara do campo pra entrar Na cara da quadra Busque momentos bons Que você já viveu Momentos de jogos bons Que as coisas deram certo Que você fez o que você gostaria Que você cumpriu O que você esperava de você mesmo E isso te traz uma sensação muito boa Te traz uma confiança muito boa Então você já entra com aquela confiança Que você tem que ter em você Então relembrar esses momentos Ajuda demais Então faça isso na hora dos jogos Tente buscar momentos bons Lembra-se dos bons Que você tem de jogos bons De atuações boas suas Porque pode ter certeza Que isso vai te ajudar demais A perder esse medo E essa ansiedade Rapaziada Ansiedade, medo, pressão Isso sempre vai acontecer Isso faz parte do futebol Faz parte do medo Se você para de sentir isso Sei lá, pai Acho que você não tá sentindo mais Aquela emoção com a bola Porque a bola tem esse poder Ela mexe com a gente aqui dentro mesmo Não tem como Mas busque formas de aprender A lidar com isso Que isso vai te ajudar demais Na quadra Com essas dicas Eu tenho certeza Se vocês seguirem Vai ajudar muito Tamo junto Eu sou o Billy Lá no meu Instagram BillyBRFutsal Eu tô falando mais sobre isso Tô dando mais dicas lá Então me segue lá Acompanha Nós tamo junto, rapaziada Valeu É nóis